Mamãe, 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 amor! Fala, mamãe! Ficou forte, filha? Ficou, mamãe! Ficou, mamãe, vai lá! Deixa a mamãe vir, amor! Deixa a mamãe passar primeiro! A Dona Ana Maria José Bartolási... Que bom o quanto que a gente tá feliz, a senhora tá tendo alta. A gente fica muito, muito feliz. Que bom que a senhora tá bem. Aqui pra você, amor! Cuidei de você, mas eu tinha que te dar uma foto. Ficou, vai lá, vai lá pra mamãe. Meu amorzinho! Ai, que lindo! Juro, meu amor, vou contar pra senhora, meu amor de bebê! Ai, meu amor de bebê! Ai, meu amor de bebê! Já tirou um de frente aqui com ele, com ela? Aqui, vem, amor! Valeriu! Tchau, tchau!